Salve galera, e o vídeo de hoje vai ser relacionado à doutora Deolaine Bezerra que voltou a falar sobre o MC Kevin e do que teria acontecido se ele ainda estivesse vivo e ela estivesse aí participando da Fazenda. Mano, eu vou soltar esse vídeo da doutora Deolaine falando o que teria acontecido, mas antes se liga só no que a Tati Zak falou sobre a Deolaine durante a sua participação no Link Podcast. Eu vi que você também engajou ali tentando esse possível cancelamento da Deolaine. A Deolaine, ela tem requintes de maldade, né? Ela é cruel. Ela é cruel e as pessoas falam, ah, mas ela é verdadeira. Já falei, concordo, ela é verdadeira mesmo, porque ela tá sendo quem ela é. Só que ela é cruel, ela é machista, ela vai pra cima das mulheres depois quer defender o poder feminino, quer falar que é a favor das mulheres, quer apontar o dedo no cara lá, falar que ele é machista, que ele é tarado. E eu não entendo isso dela, sabe? Ela que faz a coisa lá dentro, fala que vai pegar todo mundo quando sair. Ela é hipócrita e ela é má, ela é muito má. Você acha que ser verdadeira num jogo onde cabe um milhão e meio de reais é uma virtude? Eu fui verdadeira. Eu acho que não tem dinheiro no mundo, assim, que compraria os meus valores e que me faria ser uma pessoa tão má ali dentro. Mas eu acredito que a Deolaine é verdadeira, eu não acho que ela não seja verdadeira. É a verdade dela, é quem ela é. Agora eu vou deixar pra vocês aqui as palavras da doutora Deolaine sobre o MC Kevin. Se liga só, troca. O que? Se ele tá vivo? Eu não tava querendo entrar em alguém. Sério? Ele não? Nunca? Ele não tava, né? Ele descia numa rede de helicóptero no meio da baile. Eu tenho certeza absoluta que ele ia fazer isso. Eu tenho certeza absoluta que ele ia entrar por ali. Ele ia pegar o megafone e passar no helicóptero. Tá chapando, hein, Deolaine? Eu nunca estaria aqui, nunca. Se ele estivesse vivo. Mesmo se a gente tivesse terminado, eu nunca estaria aqui. Ele ia perturbar demais. Até o povo dizer, não dá pra você ficar aí dentro, saia pro fogo, que nós não aguentamos esse menino, não. Bom, rapaziada, esse foi mais um vídeo de hoje. Agora eu quero saber a tua opinião aqui abaixo nos comentários. Não se esqueça que estamos com a meta de 50k de inscritos e que eu conto aí com a tua colaboração. Trap.